E as partes do arco, então, Francisco, você pode explicar aí pra gente, pro pessoal saber aí como que é cada parte, a função, quantas partes tem um arco, né? Porque a gente fala arco de violino, parece que é uma coisa só, mas... É, é bom você falar nisso, porque... E o archetier constrói cada partinha dessa aí, né? Isso, boa pergunta, porque a gente vende um arco por um valor X. É. É. E outros, às vezes... Os caras falam, seu louco! É, acham caro, né? Mas não sabem o trabalho que dá. Às vezes você pega um talão pronto e coloca num arco. É uma coisa. Aí você pega um bloco de ébano, entalhar todo ele. Pra fazer esse olhinho aqui, você usa uma fresinha, faz o olho. Solta o anelzinho, coloca esse anel aqui, onde vai a crina. É tudo aí o que faço. Eu não faço a fundição do metal, mas eu mando fundir e pego as chapas de prata e eu faço as peças. Você vai cortando e põe. Você faz esse botão com dois anéis redondinhos, depois você usa um cabarito pra oitavar. Torneia tudo pra encaixar o ébano, a prata no ébano. Ah, o botão você faz também tudo? Você não compra pronto o botão? Não, geralmente eu faço. Pros meus melhores arcos, tudo feito. Ah, entendi. O talão... É isso que vai, então, encarecendo o arco e dando mais qualidade, né? Você vai fazer tudo isso aqui, os encaixes perfeitos, né? Essa calha, o slide. Legal. É bem trabalhoso. Por exemplo, aí no talão, quantas partes tem que você faz aí, por exemplo? O talão, né? Que a gente fala tudo. O talão que é o ébano, né? É o ébano, né? E todas as partes de metais. Pra quem não sabe, o ébano é aquela madeira preta, né? Ela é inteira preta, né? Madeira da África, tem da Índia também. A melhor é a da África. Aí você faz essa madriperla, que chama? Madriperla também, a gente compra a concha. Corta os pedacinhos, né? Você vai cortando e fazendo. Encaixa aqui. É tudo a gente que faz também, corte. E esse olhinho, assim, esse... Esse olhinho aqui, a gente faz um tubinho de prata, e você vai cortando vários anéisinhos, né? Eu tenho uma fresinha que faz o furo, depois você encaixa, perfeito. Ela já faz os dois furos. Você já encaixa o anel e a madriperla. Entendi. E o ébano é uma madeira muito dura ou não? Não, é... Não. É denso, é boa. É denso, mas não é tão... Que nem isso aqui é bem preto, não é poroso, né? Tem uns que tem uns risquinhos, né? Não são tão bons. Ah. E aí, atrás do talão, tem mais uma peça de prato, de... Isso. De ferro, né? É, um metal também. É um metal, né? É. A gente chama... Quando tem isso aqui, a gente chama full line. Full line. Quando não tem aqui, half line. Half line, verdade. Ah, entendi. Quando você passa... Aí tem a fatiatura, né? O guarnição. Legal. Que tanto serve para o apoio, né? Porque se você tocar aqui todo dia com o arco, que vai... Se não tiver isso aqui, vai desgastando, né? A madeira vai comendo. Eu já vi arco com um buraco bem grande aqui, e outro aqui também, por causa da unha, né? Às vezes aqui. Então, tem que ter isso aqui também para ajudar no equilíbrio do arco. Você tem um tamanho, pode ser 7, pode ser 8, 7,5. Então, o ponto de equilíbrio, voltando lá, você vai medir... Você vai fazendo o arco, mas ele é acabado. Sim. Mas e quando você está fazendo que ainda não tem a fatiatura? Não tem o arame, aizinho aí, não tem a borracha? Você já calcula antes, né? Você já sabe mais ou menos. É. Quando você põe a crina e tudo. Quanto tem que estar no meio do caminho. É. E pela espessura da madeira, né? A largura da ponta aqui é 10 milímetros de violino, então... E aí você faz a distribuição aqui, né? 5,5, 6, 6,5 e assim por diante. Então, você fazendo nessas medidas, você já vai tendo o equilíbrio. Aí você vai trabalhando. Depois do arco montado, inclinado, você ainda tem possibilidade de ir tirando madeira, né? E a fatiatura, você estava falando aí nela, tem um porquê que é para não gastar. Isso. Né? Você não... E comenta, você falou que tem até foto, né? É, um arco... De arco que vai comendo e ele... Desgastou, está quase quebrando o arco, assim, de tanto que a pessoa usou sem nada, né? E essa... Esse é um araminho? É se você usa fio de prata. Fio de prata. Ultimamente eu tenho usado muito fio de seda, recoberto com prata. Você crava ele numa ponta. Isso, você prende aqui. E você vem enrolando manualmente, por exemplo. Manualmente. Você passa por cima, né? E vem... Às vezes faz uma soldinha para garantir. E crava ele do outro lado e põe um acabamentinho. Isso. Aí tem vários modelos, né? Tem aquelas coloridas, várias cores. Essa aqui é prata, por exemplo. Aqueles que vem no arco do Eagle, assim, é um negócio de plástico, alguma coisa assim. É, tem umas também, imitação de barbatana de baleia, aquela preta e branca. E tem essas coloridas que são fio de seda, né? Aí não tem regra. Pode aumentar essas... E aí também, aquelas de seda são mais leves. Então, você tem que trabalhar também o equilíbrio, né? Já nisso, né? E a borrachinha, o que é lá? Que material? Coro. Você usa couro. É um couro? Lagarto, lizar, né? Ou couro de boi, né? Pelica também, couro de cabra, que é bem macio. Tem vários tipos de couro, né? Então, você tem que ter um monte de fornecedor, porque você tem que ter o cara que te fornece esse couro. É, eu tenho a casa de couro na Lapa, muito boa. O cara da fundição, que vai te fazer as pecinhas de... É prata que você usa? Prata. De prata. Quando a gente faz o arco, quando a gente faz o talão, você faz de prata ou faz em ouro, né? Ouro. Eu geralmente faço prato ou ouro, depende do pedido do cliente. Você não vai fazer um arco, um talão que dá tanto trabalho, montar ele em níquel, né? Compensa. Entendi. Então... O níquel e a prata, ele tem uma diferença. Sim, é o níquel cromado. É os talões que vêm de fábrica, geralmente são de níquel, né? E aqui, às vezes, tem uns que vai pretejando, outros não, outros vão... A prata é aloxida, né? É aloxida. Mas depois você consegue voltar ela. Você não precisa voltar. O níquel... O níquel nooxida. Nooxida? Tem essa vantagem que ele nooxida. Ele fica sempre... O níquel cromado, ele... E é mais caro o níquel ou a prata? É mais barato. É mais barato. A prata é mais barata. A prata é mais cara. Entendi. Material nobre, né? Depois, então... Você falou que pesa 59 a 63, né? É. Só a vareta, ela começa com... É quanto? Só a vareta, quando você está trabalhando ela, ela tem que terminar com 39 gramas. Termina com 39. 39, 40. Então, de acessorinhos aí, crina, ponta, talão, fatiatura, tudo, é 20 gramas, mais ou menos. É. Isso. Entendi. E a crina pesa quanto? A crina, ela pesa 5 gramas e meio de violino. Eu já contei, dá muito trabalho pra contar, que tem mais de 200 fios aqui, 200, 220 fios. Depende da espessura do fio. Pra dar essas gramas. Pra dar esse peso, é. Então, tem gente que gosta, ah, eu quero bastante crina no arco, né? Mas também, você pode espalhar ela mais, mas colocar muita crina compromete o arco, né? Entendi. Já aconteceu de pessoas colocarem muita crina e a tensão muito forte, a pessoa foi tocar, foi fazer um acorde, a ponta quebrou. Quebrou. Tem alguns vídeos na internet, músicos, grandes músicos tocando e a ponta quebrando, assim. A pessoa tá tocando, a ponta quebra e a pessoa... Uma vez quebrou comigo, cara, não a ponta. Eu tava tocando e, nesse dia, a gente tava em Pindamonhangaba. Foi, acho que, no primeiro ou no segundo ano que eu tava, que eu tinha entrado na Sinfônica de Inderatuba. E o Spala saía pra fazer o solo das quatro estações da Primavera. E eu tava de concertino e fiquei ali, que tem um sole, no terceiro momento. Quando eu bati o arco aqui pra fazer tcharara, na primeira, me estourou aqui a madripella. Aqui dentro, aquele nozinho que você faz... Aí dentro tem uma cunha, então a cunha escapou. A cunha escapou, forçou, quebrou a madripella, né? Quebrou a madripella e saiu pra fora. E o arco do rombo, inteiro mole, cara. Sorte que eu tinha um arquinho reserva. Menos mal, porque a cunha é quando quebra a ponta, né? E quando quebra a ponta, daí já era? Não. Você pode colar, tem vários jeitos de fazer reparo. Você põe uma cunha, né? No caso, vê o contrário. Sustenta, né? Funciona normalmente de novo. Entendi. E ele vai aguentar? Aguenta. Aguentar quando aperta, tudo? Sim. E é perigoso quebrar o arco de... Só tocando e fazendo isso aqui, Francisco? Sim. É. Se você tensionar demais, tem pessoas que falam assim, ah, eu tava só passando o breu e quebrou. Passar breu também tem técnica, né? É. Tem gente que pega o breu assim, passa com a força assim. Eu já vi. Músculo profissional. Não, profissional. É cavar o breu, né? Uma força que parece... Eu falei, gente, não fala nada assim, mas... Você fica pensando, né? Quando eu vou passar breu no arco, você começa pelo talão. Você passa bastante até, pegar um pouquinho, você vai distribuindo. Aí você vai distribuindo, né? Passa um pouquinho na ponta e vem distribuindo, né? Se você pegar o breu e passar de uma vez, a pessoa fala, ah, a crina não tá pegando o breu aqui, não sei o que será que tem nessa crina. É, o jeito de passar o breu. Outra coisa, eu já vi músculo quebrar arco. É. Quando você passa o breu, você olha, vê se tá bem... Aí o breu não penetra na hora, assim, na crina, né? Você fica superficialmente aqui. É. Tem vários jeitos. Você pode dar uma batidinha. Você dá uma batidinha assim que o pozinho vai descendo. Ou faz isso. Agora tem um breu, até o Cistilla, que você tem um... Ele tem como um pente com espuminha que você passa... Ele tira o excesso. Ele tira o excesso e ajuda a penetrar. Um músculo fez assim uma vez. Fez assim. Pum, quebrou. Quando ele segurou aqui, o arco, pá, quebrou bem aqui. O músculo do teto municipal. Não vamos citar nomes aqui, mas ele vai lembrar disso. Não, deve dar uma dor no coração. Então, você, o breu penetrar no arco, você não pode fazer isso. O outro pode enroscar alguma coisa, né? Então, é tudo uma coisa delicada. Você bate vagazinho. Isso, eu faço assim. Ou você faz assim, né? Então, o breu penetra. E o breu passa todos os dias? Não. É outra coisa. Rapaz, tem... Porque às vezes o cara fala, meu som tá sujo. Eu falo, cara, mas olha esse breu. É excesso de breu. Porque você passa um monte de breu, a criança quase não tem contato com a corda. Fica... É. Como uma poeira, um carro andando na estrada cheia de terra, né? Assim, derrapa, né? Então, você passou... Uma vez que você passou, que ficou bem branquinha já, não sei. Você vai passar duas, três passadas, é suficiente. Muito breu faz o efeito contrário, né? Efeito contrário, é. Tem a ver também, né? Se a crina já tá mais velha. Ela perde mais rápido, não perde? Ou a impressão... É, essa coisa da crina velha, assim, é a crina... Eu tenho essa impressão de que quando eu vejo que... Cara, eu passei breu e agora já tá sem. Aí eu começo a fazer as contas e falo, opa, minha crina tá velha. É. Tem a ver isso ou não? A gente tem um teste que a gente faz pra ver, mas quando você olha, você vê a crina bem escura já. Entendeu? Vai escurecendo. E ela tem validade, né? Tem. A crina tem validade. Ela tem validade mesmo que não usa? Mesmo que não usa, dependendo do clima, do que ela fica, ela fica fraca. Você vai tocar, ela quebra, né? Então, a média é de 200 horas uma crina, né? 200 horas, é. É, de uso. Então, a crina tem umas escamas, né? É como se você olhar uma perninha no abarate. O serrote fala também, né? É o cabelo, né? Quando você olhar no microscópio, né? Tem umas ranhuras, né? Então, você esfrega, esfrega, esfrega ali. E ela vai alisando, vai alisando. Então, tem músico que troca crina a cada seis meses, duas vezes por ano, né? Uns trocam uma vez por ano. Músico profissional, sim. Em geral, agora músicos da igreja, em geral... Cada dois anos. É uma coisa que... Que não troca. Não se faz. Enquanto tiver crina, ele vai tocar. Às vezes tá só metade. É. Outro dia, um rapaz foi trocar crina lá. Ele descomprou um Hoffner e veio o Arthur na época também. Falou, faz 20 anos que eu comprei o violino. Foi a primeira vez que ele foi trocar crina, depois de 20 anos. Já tava na hora. É, igual corda de violino. Você troca corda, o quê? Uma vez por ano. É. A corda você vai tocando, ela perde a qualidade, né? Com o tempo, né? Não tem mais aquele som. É, tinha um irmão, uma vez que ele tava bravo um dia lá, que estourou a corda dele, rapaz. É. Falou, rapaz, dezoito anos que tá aí essa corda. Agora ela me estoura. Não, é demais, né? E esses arcos, o Francisco, esses arcos xing-ling, assim, esses bem baratinhos, mesmo, de 100 reais, 150 reais, né? Aqueles que vêm no instrumento chinês, acabam não compensando trocar a crina. Ele vem com a crina, aquela crina amarelona, às vezes, geralmente. Essas crinas são de égua, sabe? Você usa a crina do cavalo e dá égua. Porque ela faz o xixi. É. Então, o ácido úrico enfraquece a crina. Você pega a crina, você faz assim, ela faz pá. Ela quebra facinho. Ela nem estica, já quebra, né? Então, vem com essas crinas. Funciona. Melhor do que a crina sintética, que eu nunca usei, graças a Deus. Entendi. Em todo esse tempo meu, mais de 36 anos de trabalho, nunca usei crina sintética. Então, tem a crina. Essa aqui, por exemplo, que eu costumo usar. Essa é da Sibéria. Os da Mongólia, às vezes, também. São as melhores, assim. Tem a canadense também, que é muito boa. E o pessoal cria o cavalo só pra isso? Criam só pra isso. Cria o cavalo só pra isso? Só pra isso. Cuida, né? É, no pasto baixinho, né? Tudo, e lava, e tudo. Tem um tratamento também, tudo, né? Lava, diz que lava, cuida. Depois que tira do cavalo, ainda tem um tratamento, ainda pra... E pode ser, mesmo essas crinas top, pode ser o rabo e a crina, é a mesma coisa? Também, sim. Do cavalo. Do cavalo, é. Pode ser que é o mesmo material. Sim. Não tem diferença? É. Entendi. E isso não judia do cavalo? Não tem nada a ver. Normal, igual a gente, corta o cabelo, é... Corta e cresce de novo. Cresce de novo. Então eles têm os cavalos só pra saber... Só pra isso. Criar isso daí. É. Entendi. E vocês compram, né? Já vi uns tufos assim? Como que é? A gente compra... É meio quilo, massa de meio quilo, de um quilo. Se você comprar separadinha, sai mais caro. Então, você compra de meio quilo, de um quilo e... Mas isso você compra de importadores aqui no Brasil? Não, eu compro direto de fora, do exterior. Ah, você compra direto. É. Entendi. Às vezes eu compro da Inglaterra, às vezes eu compro do Canadá. Entendi. E aí você recebe aquele tufão de meio quilo e aí você... Como é que faz a divisória? Que você tem aquele gabaritinho? Explica aí. Eu tenho um gabarito pra separar a quantidade de crina, né? Pra violino, a gente usa ali 11 milímetros, pra viola 12, pra cello 15 e pra contrabaixo 20. Você pôr limpeza é 5,5, pra viola 6,5, pra cello 9 gramas, pra contrabaixo 12 gramas, mais ou menos. Entendi. Outro dia eu peguei um arco de violino, acho que mandei até pra você a foto, né? É, mandou. Pra violino um tanto assim, né? Que é, a gente usa 11 milímetros, que dá 5,5 gramas, o cara tinha colocado o crina pra... Quase pra contrabaixo, no arco de violino. Aí o rapaz tocando na igreja, o arco quebrou. Quebrou. É. Um outro fiz um arco pra um violoncelista, Ribeirão Preto. Também ele toca na igreja também, toca na orquestra. E ele tocando, o arco quebrou. Eu falei, pô, Francisco, eu comprei o arco faz três meses, o arco quebrou. E tal, aí... Falei, não, tudo bem, você traz aqui, vamos ver o que aconteceu. Aí eu olhei a quantidade de crina, medi pra ele ver na hora, mostrei, falei, olha, o problema foi esse, a quantidade de crina. Você levou pra alguém crinar lá, né? Levei. Justamente o que ele que tá falando, levou pra um luthier. Agora cobra dele. Luthier que entende de archeteria também, mas faz as duas coisas no fim. Vacilou. É, vacilou, o arco quebrou. Poderia até cobrar dele, né? Mas... Se arrumou. Eu arrumei, fiz outra vareta pra ele nova, porque é um solista, um menino muito bom, toca muito bem. Entendi. Então a gente fez, mas é uma coisa que falta de coisa. Aí você sabe o que você tá falando agora? E eu tive um aluno meu que, recentemente, acho que o ano passado, e eu, se não me engano, ele também, acho que tinha um arco seu, não sei se ele tem ainda. Mas ele mandou um outro archeteria aí fazer aqui no Brasil, e ele tava tocando, acho que, sei lá, uns 3, 4 meses, talvez não me lembro se era isso mesmo. Mas tocando assim, quebrou também, quebrou aqui em cima. Quando acontece isso, provavelmente então é crina, excesso de crina. É, tem outra coisa, às vezes o corte da madeira, como eu te falei, tem uma... Eu já vi arco que aqui na ponta... Enfraqueceu. Aqui na ponta o corte tá assim, ó, inclinado. Então a tendência é esse arco quebrar mesmo aqui, se você pôr um pouco de tensão a mais, né? Sobre inclinar tem... Parece simples, mas não é, né? A crina, ela tem que ter... Você tem que fazer isso, ela tem que ter uma tensão toda igual, dos dois lados. Se ela tiver mais tensão desse lado, ela vai... Vai forçar o arco pro outro lado. Se tiver mais questão do outro, ela vai forçar, o arco acaba entortando, né? Entendi. Então além de entortar o arco, tem também, se você usar crina demais, quebrar o arco. Tem músicos solistas, ele vai tocar, e aí ele põe uma tensão. Os holofotes tá em cima, quente, né? Quente, o palco, né? Se o arco estiver muito seco também, o arco... Daqui a pouco ele vai ver, o arco tá muito esticado. Ele tem que soltar um pouquinho. Já teve caso de músico não, Zesp, tocando... Conheço pessoa que fez... Tava tocando, o arco quebrou. O ponto quebrou por causa disso, por causa do clima. E era um arco caríssimo, era um Lamy. Mas tinha seguro, acho que o Zesp tinha seguro e pagou pra ele o arco. Mas um arco caríssimo também, Alfred Lamy. Legal.